Perfeito. Pessoal, estou tentando dar uma moral aqui a vocês no chat. Hoje o chat está bem bombando aqui, mas vou tentar pegar algumas perguntas aqui. O Alan Barra mesmo, Alan, eu não vi a pergunta, procurei aqui, eu não achei. Então, tenta mandar de novo que eu vou chegar até ela aí. Mas o Lucas falou aqui, pergunta para o Renato sobre a teoria das bandeiras e como podemos nos proteger. É isso. A teoria das bandeiras defende que do mesmo jeito que você faz uma diversificação de ativos, você faça uma diversificação de suas sedes pessoais. Quais seriam suas sedes pessoais? A primeira teoria da teoria das três bandeiras. Sua principal cidadania, sua principal residência e seu principal patrimônio. Por quê? Vamos dizer que você mate alguém em algum país. Brasileiro, pode ser, brasileiro nato é extraditado do Brasil? Então, se você aprontar em algum país e virar para cá, você sabe que o negócio está seguro. Os espanhóis lá que foram todos responsabilidades criminalmente por matar a artista da Globo no Batomuxi, ninguém foi preso. Todo mundo na Espanha até de boa lá, não é isso ou não? Pronto. Então, sua principal residência, seu principal cidadania, você separar de sua principal residência, já fica claro, porque quem vale? Você não ser preso para a cadeia, não é isso ou não? Não é só quando você matar alguém. Pode ser de crimes tributários, de várias coisas, não é isso ou não? De pepino civil e tudo mais. Até disputa de criança, guarda de criança. Eu sempre comento o caso do Jairinho, da Henry Borel, não é Henry Borel? O filho do Jairinho, da Monique lá, a vagabonda que botava o cara para torturar o guri, a empregada falou 21 vezes no WhatsApp que estava torturando. O guri vomitava, implorando que não devolvesse para a casa da mãe, não é isso? O cara torturava o guri, que torturou o guri até a morte. Você lembra desse guri, não? Do Jairinho? Lembra desse guri. O Jairinho era vereador, médico e o pai era deputado federal no Rio. Você acha que alguma pessoa normal, um cara que trabalhava embarcado, ia ter grana, ia ter condição política de bancar, chegar no tribunal e tomar da mãe o guri? Ele ia ter condição de tomar o guri? Não. Como é que faz para não matar o Jairinho? Ele tinha que cair fora com o guri, não é isso ou não? Ele não tinha que pegar o guri e cair fora? Se ele matasse ou a mulher ou o cara, separadamente, é difícil, ele andava em carro blindado com escota armada. Mesmo que se ele desse teste para matar esse cara, o mais provável era ele morrer. Ele podia matar o cara, mas era capaz dele morrer, não é isso ou não? Você acha que o pai do cara, deputado federal no Rio, ia aceitar que ele matasse o filho único dele e ia deixar falar isso? O cara para ser deputado federal no Rio, ele é otário? Ele é otário? Não tem nenhuma educação com assassino, com nada disso. Ele ia deixar matar o filho único dele e não ia dar em nada a isso. Não ia cortar o cara depois. Era capaz de cortar ele e o filho, não é isso ou não? Era melhor pegar o guri e cair fora. Como é que ele faz para cair fora? Ele pode cair fora sem ter outro passaporte, sem ter outra cidadania, sem ter outra residência. Isso é uma gestão de risco. Gestão de risco não é só dinheiro. Economia, todas as decisões que você toma, de recursos, é economia. Quem você vai dormir, quem você vai casar, são decisões econômicas, bicho. Isso não é financeira, é econômica, não é isso? Perfeito, perfeito. Decisão econômica não tem que ter nenhuma troca de dinheiro. Nenhuma. Tem que ter bens, não é isso? Não, não. Eu vou dormir ou eu vou jogar futebol. Isso é uma decisão econômica. Eu estou trocando meu recurso escasso, que é meu tempo, escolhendo, porque a economia é a aplicação dos usos escassos que tem usos alternativos. Então, é meu tempo. Eu vou assistir televisão ou vou estudar? Isso é uma decisão econômica. E a teoria das bandeiras, ela prega que você faça diversificação de suas sedes. Quais são as suas sedes? Hoje no Brasil, vale a pena você pegar um chip virtual de outro país e dizer que você, para o WhatsApp e para as suas redes sociais que moram nos Estados Unidos? Para você não ser cancelado, para você não ser derrubado, para você não ser escaneado pelo pessoal do STF? Vale a pena ou não vale? Você mudar de sede no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu e-mail? Vale a pena ou não? Eu estou dando um exemplo aqui que uma pessoa pode fazer qualquer um 10 dólares, não é isso ou não? Não existe chip virtual aqui de qualquer país que você quiser? Sim. Você não chega lá, bota o número e certifica no negócio, no Gmail, no ProtoMail, no Facebook, você passa a ser americano, ser tratado com a lei americana, não é isso ou não? Estou dando um exemplo. Nem precisa ir em Aron fazer negócio de offshore, em Jesse, não sei o que lá. Foi uma coisa simples, não é isso ou não? Foi uma coisa de 10 dólares, não é isso ou não? Sim. É, tá certo. É racional, se você tiver com seu patrimônio, seu ativo, tudo seu no mesmo país, você tem como fugir? Você vai se lascar se o país acabar, você perdeu tudo, não é isso ou não? Sim. Eu acredito que o Brasil vai ser uma Argentina em 5 anos e um Venezuela em 10. Talvez eu esteja errado, talvez eu esteja certo, mas quem tiver com 100% dos ativos aqui é que vai pagar a conta, não é isso ou não? E aí, você prefere estar errado ou só? Eu, é, pra mim Deus é a verdade. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao paz, senão através de mim. Se você só encontra a paz, se você aceitar a natureza das coisas, que o resultado da eleição ia ser o pior pra gente, de qualquer um dos aspectos. Sempre, qualquer eleição, vai eleger o pior. O Estado é uma coisa demoníaca. No Antigo e Novo Testamento, o Estado mandou matar os bebês inocentes, não é isso? Tipo assim, sempre foi. Deus diz, inclusive em Samuel, vocês vão orar, vocês vão implorar e eu não vou ouvir vocês, porque vocês pediram pelo ditador, não é isso? Não tem lá em Samuel? Não peçam rei, não peçam rei. Vocês vão pagar, vocês vão ser escravizados e vocês vão chorar e eu não vou atender, porque vocês pediram por isso, não é isso? Tem lá? A galera fica rezando agora. Vocês pediram por isso, não é? E aí tem uma pergunta aqui que é bem repetida mesmo por várias pessoas aqui. O pessoal quer saber sua opinião. Se entre os dois, quem é o menos pior na sua opinião? Se entre Lula e Bolsonaro, se tinha um menos pior nessa história aí? Menos pior em que aspecto? Pragmaticamente? Você tem que comparar o quê? Lula o que vai ser ou o que foi? É isso em que aspecto? Nas estatais? Bolsonaro foi eficientista nas estatais. Isso adiantou o quê? Isso vai aumentar o poder da esquerda agora, não é isso? O que a gente ganhou ele sendo eficientista nas estatais? Tudo que Bolsonaro fez de aspecto positivo foi para aumentar o poder da esquerda. Lula foi, na minha opinião, moralmente superior, porque ele fez o que ele disse. Esse bigode também fez o que ele disse e nem por isso ele é um cara bom, não é isso? Ou não? Bigode, se ele ler o livro de bigode, você vai ver que ele disse lá o que quer fazer, não é isso ou não? O do bigodinho, não pode dizer o nome, isso não demonetiza, não é isso? O do bigodinho fez o que estava escrito lá no livro dele ou não? Fez coisas terríveis, mas ele disse que ia fazer aquilo, não é isso ou não? Bolsonaro fez o oposto do que ele disse. Quem é moralmente inferior? Um inimigo sincero, que diz, bonitinho, eu te mato se você pisar em minha casa. Se você for homem e vir aqui, eu te mato. Ou um cara que diz, não, eu sou seu brother e tal, deixa eu entrar em sua casa e estupra seu filho. Quem é superior? Ou em vendendo a sua água, diz, não, eu sou seu brother, bebe aqui, não é isso ou não? Renato, Renato. Por quê? É o amigo que dá tapinha nas costas. Nas costas ele em vendendo e come sua mulher. Quem é moralmente inferior? Renato, as coisas não são dessa forma não, Renato. O que Bolsonaro quis fazer foi comprar apoio desses inimigos dele e fez merda, cara. Bolsonaro foi eleito falando 11 vezes em desnazificação. Saiu da palavra da boca dele, desnazificação. Ele quis comprar apoio, cara, de mulher que intitulavam ele de antemulher. Querer comprar apoio de mulher é traição absoluta às suas promessas. Ele quis comprar apoio dos gays, ele quis comprar apoio de um monte de gente, funcionalismo público. Ele quis aumentar a cesta pra dizer que ele não iria tirar nada de Bolsa Família. Ele tentou, ele tentou mostrar que ele não era aquilo que a esquerda vendeu. Bolsonaro prometeu. Só que as nações práticas dele, cara, não foram capazes de vencer uma retórica mentirosa da esquerda. Você me disse que ele tentou comprar apoio de feminista e gaysista. Você não pode servir a Deus e a mamão, não tem isso lá no Exodon, não tem. Bolsonaro se diz escravo da Constituição. Você pode ser escravo de uma coisa demoníaca e deixar Deus acima de tudo. Mas ele nunca foi, cara. Ou você serve a Deus ou você serve a ordens demoníacas e satânicas. Se você serve ao feminismo, se você tem iniciativa de propor e sancionar 71 leis feministas satanistas, você não serve a Deus, você serve a Satanás, não é isso ou não? Se você paga 80 milhões de bolsas vagabondagem, em vez de fazer uma frente de trabalho, você serve a Satanás, ok ou não? Não é assim, Renato. Não é assim não, Renato. Os governadores fecharam todos os estados, as pessoas iam passar fome, cara. Isso, frente de trabalho. Ele como presidente. Fazia frente de trabalho. Ele não tinha como, cara. Ele como presidente foi o que ele pôde fazer pelo povo, velho. Como não? Não existia? Foi dar uma cesta lá de comida pro cara não passar fome, cara. Pois é, ele deu a todo mundo, menos a quem trabalhava. Entenda. Quem trabalhava não recebeu nada e teve sua pomposa destruída. Renato, Renato, infelizmente, Renato, infelizmente, infelizmente as pessoas não entenderam. As pessoas são muito pobres, são muito ignorantes, as pessoas não entenderam, as pessoas só tinham acesso a Globo. Só viram só a narrativa da Globo. Rapaz, eu não voltei em Bolsonaro não, eu voltei nulo, velho. Não tinha condição, era seguir o demônio. Bolsonaro seguiu o demônio. Se você pegar o primeiro livro da Bíblia que tem lá, eu sou o seu Deus, eu criei... O primeiro livro da Bíblia de todos, a criação do universo. Quando Deus, quando o homem e a mulher comem o fruto da árvore proibida, o fruto da árvore proibida é o conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore proibida é você se tornar adulto, não é isso? Seu filho, ele tem que trabalhar pra comer? Não, ele não sabe o que é o bem e do mal, ele não pediu pra nascer, você colocou ele no mundo, não é isso? O fruto da árvore proibida é você entrar na idade adulta. Qual a maldição do homem e da mulher? A maldição da mulher é se submeter ao homem, é isso que tem escrito lá. Deus disse isso, se você é judeu, se você é muçulmano, se você é cristão, você acredita no primeiro livro da Bíblia. Se você não acredita nisso, meu irmão, você lembra dessas três coisas. Deus disse, o preço da mulher é a submissão, o seu prazer será pra servir o seu marido, não é isso que tem lá? Você vai parir com dor, você vai sangrar. E qual foi a maldição do homem? A maldição do homem foi, agora, a sua comida vai vir do suor da sua cara, não é isso que Deus falou? Você querer qualquer dinheiro, qualquer comida que não veio do suor da sua cara, é servir o demônio, não é isso? Ele não podia oferecer trabalho, essas pessoas podiam ser cobaias. O soro, por exemplo, é uma tecnologia, quase 200 anos mais antiga, que vacina. Era só inocular a doença a quem quisesse. E tinha pra ter um montão de soro, ia ter um montão de anticorpo. Renato, seja realista, porra, como é que ele ia levar isso pro interior, pra esses lugares, botar as pessoas de cobaias, experimentos, pessoas ignorantes. Cavar, fazer qualquer coisa, cavar um buraco, cavar, você vai cavar. Cada metro cúbico, cada metro cúbico que você cavar, você vai receber 20 reais. Ô Renato, isso é keynesianismo, Renato. Isso é loucura, cara. Negativo. Cavar buraco, cara. Negativo, negativo. Isso é keynesianismo, Renato. Calma, ouça. Esqueça, bicho. Inclusive, a questão não é de produção econômica, a gente não tá falando de produção econômica aqui, a gente tá falando de ética de trabalho. Os bandidos trancaram o povo em casa, Renato. Trancaram. Sobre a ponta de um cano, velho. A cadela do PT prevaricou, concordando com isso, a cadela do PT é a maior responsável por isso. Só indicou petista a todos os casos relevantes. Mendonça é petista, Cássio do PCdoB, Moro, eu que não sou ninguém, não tenho acesso a informação privilegiada, só a síntese privada, publiquei em 2016, em janeiro de 2016, que Moro era um elemento esquerdista em jornal. Todo mundo sabe disso. Moro, Bolsonaro ofereceu a mão a Moro, Moro deu as costas na época da campanha, ele deu poder absoluto com esse cara indicar quem ele quisesse. Mas, tanto é que até hoje na Polícia Federal, se a Polícia Federal não fosse extremamente esquerdista, ia obedecer a ordem ilegal de ir na casa de Roberto Jefferson? Você, como delegado, como agente, ia fazer um circo daquele, em vez de conversar com o cara sem arma e tal, precisava fazer aquela situação ali, totalmente desnecessária, tanto é que chegou um PRF ali, conversou, o cara se rendeu, não é isso? Não, foi o Padre Kelmo. Não, teve um PRF que foi com o Padre Kelmo, que inclusive era a brother do cara, conversou de bode, olha, você vai vir e tal, você vai falar assim, a gente não vai me gemar e tal, acabou. Não, Roberto Jefferson fez igual o que o Lula fez, o Lula não se trancou no sindicato lá e ficou negociando com condição pra se render, querendo, provocando confronto armado, foi exatamente o que o Lula fez, inclusive na jurisdição brasileira, há décadas, atirar ao Léo, atirar ao Léo em viatura, não é tentativa de homicídio, não é isso? É resistência à prisão. No mesmo dia, o delegado iniciou o cara por quatro tentativas de homicídio, isso é ou não é prova que a Polícia Federal, hoje, com o Bolsonaro, é petista, ou no mínimo tem um viés absurdamente petista, se não for um aparelho petista. Sempre foi, cara, sempre foi, cara, o cara sumiu e todo o corpo estatal tá contaminado em todos os níveis, cara. E ele piorou, e ele piorou. Não, cara, como é que piorou, cara? Não entrou Mendonça, não entrou Bolsonaro, não entrou Moro? Não entrou Moro, não entrou Mendonça? Esses caras, Vilas Boas, que é o principal general, Santos Cruz, são desarmamentistas convictos, bicho. Esses caras que mandaram no governo mais que Bolsonaro.